Olá, minhas amigas e meus amigos, da resistência ao fascismo, às estupidezas e às imbecilidades. Alegrias, alegrias, porque a luta continua. Rodrigo Maia, no Roda Viva, pode-se dizer que é uma roda morta? Vejam. Rodrigo Maia vai ao programa Roda Viva. Que é de sobejo conhecido pelas manobras à direita que o programa propicia, mesmo quando entrevista personalidades à esquerda. No caso de Rodriguinho, o Botafogo é uma personalidade à direita, e bastante à direita. É um menino mimado do pai César Maia. Cresceu vendo como se faz a política mais hábil do ponto de vista da classe dominante, da casa grande. E vai ao Roda Viva e não tem outra postura, a não ser o que se esperar. De alguém que pertence a um partido de direita, de alguém que é filho de César Maia. De alguém cujo castigo é tornar público que a sua direita é tão atrasada, que ele tem de ficar puxando-a com o pescoço, com o queixo. Senão ela não vem, ou não. E aí ele declara que as pedaladas de Dilma eram muito graves e que justificaram o impeachment. Eu vou dizer a vocês, para viver aqui em Portugal eu tenho um orçamento mensal, eu estabeleço um teto, e vou acompanhando dia a dia. Quando falta dois dias para vencer o mês, o orçamento está na beirada, está esgotado, e eu tenho que fazer uma despesa extra de farmácia. Então eu faço a despesa e lanço essa despesa no mês seguinte, para não estourar o teto daquele mês. E no mês seguinte, eu vou procurar economizar para equilibrar a despesa. Isto chama-se pedalada. Isto é crime? O que eu fiz é rearrumar as finanças. Foi o que Dilma fez. Mas assodados por Aécio Neves, pelo PSDB golpista, por deputados corruptos, por uma Câmara e um Congresso que não se beneficiava, porque Dilma era rígida contra a corrupção, os deputados e o Congresso votaram o impeachment dela, como um crime gravíssimo, as pedaladas. Entretanto, o Rodriguinho diz que, por outro lado, diante dos 50 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, não vê nenhum erro em Bolsonaro. Eu não diria que tem pai que é cego. Eu diria que também tem filho que é cego. Dizer que não há erro em Bolsonaro. Que desde que esta pandemia começou, se transformou num genocida, numa queda de braço permanente contra todas as medidas profiláticas, protetoras da população contra a pandemia, sabotando todos os planos sanitários, chamando de gripezinha, não redistribuindo as verbas. Não é erro? E tudo mais que este homem já disse, já fez, já afrontou o país, já passou por cima. Não é erro? Não há erro? Em 50 pedidos de impeachment estão todos errados. Porque Bolsonaro não tem erro. Agora, me poupe desta vergonha, Rodrigo Maia. Eu não sei exatamente os meandros da política do Congresso Nacional, nem os acordos espúrios realizados entre as lideranças e entre os poderes da República. Parece-me, Norma, que os acordos espúrios têm que ser feitos, senão a República não anda. Com todo respeito, Dona Maria, é uma merda. Então vir num programa de televisão dizer que não vê erro em Bolsonaro é cinismo. É jogar areia nos olhos da nação. É omissão. É vergonha. Que vergonha, Rodrigo Maia. Você pode dizer que não há quórum para impeachment, porque o presidente cooptou todos os deputados corruptos que ele pôde cooptar para formar uma base contra o impeachment. Mas dizer que não vê erro é uma desculpa muito esfarrapada. Enfim? Puxa mais para a direita. Vai levando. É como se tivesse uma canga, uma cangalha nas costas e que com esta canga tentasse com o pescoço corrigir o rumo da carroça para a direita. É pra cá. É pra cá. Vamos. Me incomoda profundamente. Acho aquele cacuete uma bandeira. Com todo respeito a quem tem cacuete. Ninguém tem cacuete de graça. De repente acordou e tem um cacuete. Cacuete é sobretudo fruto de problemas não resolvidos. E o de Rodriguinho é sério. É puxando para a direita. O que mais se pode dizer diante disto? Diante da sabedoria política, da sabugência, desta raposa tão nova que já é feupuda e que diz que não vê erros em Bolsonaro. Que não justifica que ele esteja sentado em cima de 50 pedidos de impeachment. Que vergonha, vergonha e vergonha. Triste Brasil. Mas sigamos. Prossigamos na luta. Honrando e lembrando a memória de Paulo Henrique Amorim. Neste momento em que o canal Conversa Fiada é obrigado a deixar a luta. Companheiros, companheiras, amigas, amigos, prestem atenção. Em uma semana perdemos dois grandes canais de informação, de discussão, de análise. O nocaute de Fernando Moraes e o Conversa Fiada do falecido Paulo Henrique Amorim. Não deixem os canais progressistas desaparecerem. Lutem por ele. Retweetem. Não fiquem passivamente olhando, recebendo e indo cuidar da vida. Repliquem. Compartilhem. Ajudem financeiramente. Tornem-se membros. Enviem superchat, contribuições, doações. Mas sobretudo compartilhem. Não tem dinheiro? Compartilha. Porque daqui a pouco nós não teremos canal algum. Daqui a pouco o fascismo toma conta de tudo. Absolutamente de tudo. Já está difícil. E pode ficar pior. É isso que permite que desavergonhadamente Rodrigo Maia venha a público dizer que não vê erro em Bolsonaro. Ninguém solte a mão de ninguém. Um abraço. Deixa eu ver. Legenda Adriana Zanotto